DOE 017 LADO A DOE 017 LADO A DOE 017 LADO A Ele é meu mestre de fé, meu mantra é do balder E vem pra provar que o amor é bem mais forte que a dor Por ai meu pai chamou, o cu vai saravar Pois no céu ademora da senhora, não deixou a perda rolar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti